Música Estamos de volta com o Líder Piauí. Se você quer participar do nosso programa, mande a sua sugestão. Líderpiauí.com.br Você conhece alguém que tem uma história de vida, que serve de exemplo, inspiração, não só aqui em Teresina, mas no interior do Piauí. Mande a sugestão. Líderpiauí.com.br ou através da nossa produção, 3217-2900. Agora eu tenho um recado para você que gosta de ter uma boa noite de sono. Quando a gente fala de uma boa noite de sono, é claro que é preciso um bom colchão. Não existe colchão melhor no mundo do que o colchão Onix, a tecnologia do prazer. Veja o recado. A qualidade do colchão Onix tem selo. A preocupação com o seu conforto garante essa qualidade. E garantiu também a aprovação do selo do Inmetro. E o colchão Onix, que já tinha sua aprovação, agora tem mais uma garantia de qualidade. A linha Niu traz os colchões que você já confia, agora com o selo do Inmetro. Sinta todo o conforto e durabilidade da linha de colchões Onix. Onix. A tecnologia do prazer. Está aí, portanto, o recado especial do colchão Onix. Sem sombra de dúvidas, a tecnologia do prazer. Chegou a hora de andarmos numa super máquina Honda. No quadro líder de Honda hoje, nós vamos bater um papo descontraído com um dos maiores líderes da televisão no Piauí. Ele hoje comanda o Cidade Alerta Piauí com muita maestria. Na verdade, ele é natural da cidade de Campo Maior, o interior de Campo Maior. E é o nosso convidado no quadro líder de Honda de hoje. Veja. No quadro líder de Honda, hoje nós vamos conversar com um dos maiores ícones da televisão do Piauí. E por que não dizer do Brasil? Ele hoje carrega a bandeira Cidade Alerta aqui no Piauí com muito sucesso. Começou no rádio aos 17 anos, é formado em letras e também hoje é uma das maiores estrelas da nossa televisão durante todos os inícios de noite, durante toda a semana, aqui na TV Antena 10. No quadro líder de Honda, hoje nós recebemos nada mais, nada menos do que ele, Arnaldo Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Meu querido Ítalo Mota, meu líder, né? Líder Piauí, é uma alegria estar contigo aqui andando nessa máquina. Eu acho que nem andando, nós estamos voando aqui, né? Aqui voa, né? Isso aqui é um verdadeiro... E o clima aqui, então? Que maravilha. Eu vejo tanto botão aqui, eu termino até de mexer. Arnaldo, toda semana a gente traz um convidado para conhecer um pouco mais sobre a história de vida dele, sempre a bordo dessa super máquina. E a gente, para conhecer um pouco mais sobre a tua vida, porque a gente sempre acompanha pela televisão, mas pouca gente sabe como é que começa tudo isso. No rádio, tudo começou desde muito jovem, mas já é de família? Começou pela família ou como foi o teu início? É, dizem que só dá um doido na família, né? Pessoal não diz isso, mas na verdade a minha loucura pelo rádio é muito grande. É a loucura boa, a loucura cívica. Sim. Eu sou do interior, do interior de Campo Maior. Você imagina que eu fui nascido e criado lá em Jatobá do Piauí, que hoje transformou-se em uma cidade emanciposa. Mas eu morava na zona rural de Jatobá. E o que que tinha lá? Hoje tem em todo lugar, tem energia, tem um carro. Mas antigamente, Ítalo, a gente ia passar as férias no interior com os pais, o que a gente tinha à noite? Uma lamparina acesa e um rádio ligado, um radinho de pilha. E aquilo mexia comigo, meu Deus do céu. Eu queria entender, eu tinha 7, 8 anos, o que é isso? Essa voz que vem lá de longe, da pessoa cantando, da outra falando. Eu me sentava com minha mãe e com meu pai para assistir a voz do Brasil. Que bacana. Aquilo era uma coisa que eu fazia com o maior prazer. Eu queria entender porque aquele locutor lia tão bonitamente, porque ele parava o ponto na hora certa. Mas fazia o que ele gostava mesmo. Era, e aquele amor foi nascendo. Você sabe como é que a gente é alfabetizado no interior? Era com as antigas cartilhas. Hoje todo mundo tem livros, computador, iPod, internet, não. Antigamente era cartilha, Ítalo. E sabe o quê? Aqueles livros de cordel. Aqueles livros de literatura. A literatura de cordel é a educação mais rica que existe. E belíssima. Ali eu aprendi o nome das plantas, dos pássaros, dos países, dos estados. Então a minha bagagem é interiorana. É por isso que quando eu estou no Cidade Alerta, às vezes eu falo assim, mas você faz diferente do Marcelo Rezende, porque o Marcelo tem um linguajar carioca. Ele tem lá o Corta Pra Mim dele. Eu faço aqui do jeito que a nossa gente vive. Eu falo é da água do pote. Isso que é interessante. É, eu falo é das esquinas de Teresina, das ruas da nossa infância. Eu falo dos nossos costumes, do nosso jeito. Quando eu faço a propaganda lá do remédio que cura as costas, eu digo é do no Mucumbu. Que é pra poder aproximar do público, do telespectador. Porque a vovó conta pro neto. Ó, antigamente meu Mucumbu doía, eu passava cebo de carneiro. Passava jalapa. Jalapa, é verdade. Então, e foi um negócio que deu certo. Eu agradeço a direção da TV Antena 10, porque ela acreditou nesse estilo e me deu total liberdade a ponto da gente hoje estar com o Cidade Alerta consagrado no final da tarde. E liberdade que a gente sabe que é preciso muita responsabilidade pra conduzir uma proposta como essa. Mas antes da gente até entrar no próprio Cidade Alerta, Arnaldo, você começa na rádio muito novo, com 17 anos apenas. Como foi teu início na rádio? É verdade que foi numa rádio pirata que tudo começa? Vejam só, a primeira rádio oficial de Campo Maior era a Rádio Heróis do Eugênio Papo. Mas antes dela, o que a gente fez? Eu e os amigos, nós compramos um microfone sem fio e montamos numa casinha lá no fundo do quintal. Botamos uma antena e pegava lá nas 10, 15 casas e aquilo criou o sururu danado. Você falava sobre o que, né? A gente cantava, a gente botava apelido nas pessoas. A gente dizia, daqui a pouco nós vamos jogar bola, vai todo mundo pro campo de futebol. Quer dizer, e aquela rádiozinha ali no fundo, no fundo, foi o maior laboratório. Aí você já sabia que era o que você queria. Era, tava, era na alma, rapaz. Dali eu saí com 17 anos de idade para assinar carteira. Minha carteira foi assinada com 18 anos de idade. Eu tenho 30 anos de carteira assinada como radialista profissional. E aí você pergunta, o encantamento do rádio é o mesmo da televisão? Claro, a televisão é muito mais mágica, tem imagem. Mas o rádio também mexe com o coração da gente. Sem dúvidas. Pela rapidez da informação. Então eu trago as marcas do rádio inegáveis no traçado da minha vida. E você sabia que os grandes apresentadores de televisão, grande parte deles vieram do rádio. Sem dúvidas. Essa que é a verdade, né? O outro lado do Arnaldo, quando você não tá trabalhando, quando você não tá no rádio, o que você gosta de fazer? Eu gosto de música e gosto do mato. Eu gosto do canto do sabiá. Eu gosto de ouvir uma fogo pagou chorosa lá no pé de manga. O campo não tem preço, né? Não, eu gosto de gente que pesca, eu gosto de gente que mexe na terra. Eu tô aqui todo de paletó no Cidade Alerta, mas na hora que eu dar sexta-feira, eu corro lá pro interior do meu interior. Que bacana. Eu gosto de gente que toca violão, eu gosto de gente que fala de vida. Você sabe, eu sou apaixonado por literatura, eu leio muito, é um dos meus hobbies. Então eu não tenho depressão, eu não tenho tristeza, eu não tenho estresse. A minha alegria, ela é tão facilitada. Um caju que eu tiro lá no pé de caju já me deixa feliz. Então eu gosto das coisas simples, não tenho esse negócio de comida rebuscada, da roupa mais cara, não. Eu, é claro, a gente tem que se manter dentro do nível do apresentador. Mas a vida simples, a vida mesmo lá do campo, quando eu tenho uma chance, eu corro lá pro interior e vou abraçar a minha gente. Eu me lembro do tempo que eu era menino, eu tava falando em literatura de cordel. E aí eu sou formado em letras. E a minha tese que eu defendi, olha só, linguagem. Linguagem nordestina. E eram uns 5, 6 pessoas pra apresentar o seminário. Aí disseram, vamos, eu tenho minha linguagem nordestina. E todo mundo escrevendo aquela coisa. Eu cheguei sem nenhum papel. Aí o pessoal, eita, o Arnaldo não se preparou. Aí eu fui lá no Patativa do Açaré e abri o seminário dizendo isso. Poetas universitário. Poetas de academia. De rico vocabulário. Cheio de mitologia. Se a gente diz o que pensa. Eu quero pedir licença. Pois mesmo sem português, neste momento apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Nossa, pra uma turma de letrados, todo mundo ficou impressionado. Porque eu acho que a linguagem é a simples, a linguagem é a do coração. É a que se entende. Eu vejo você dando exemplos aqui. Eita, você já me fez chorar tantas vezes no seu programa. Eu tô lá na televisão. Aí você traz a história de vida da delegada da mulher, Vilma Alves. História linda. Ela chorava lá, você chorava cá e eu aqui me acabando. Eu acho que essa sua proposta do líder, do líder Piauí, quando você vai atrás das pessoas empreendedoras. Empreendedor não é só quem ganha muito dinheiro, não. O sucesso não é só financeiro. É a história de vida, é o rastro que se deixa. É o exemplo que a pessoa deixa e acaba servindo de inspiração. Arnaldo, você tem algum lema de vida? Eu tenho, eu já tô quase ficando idoso, mas eu ainda sou muito jovem de espírito. Eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo de lutar, não politicamente, nem partidariamente, mas de abraçar a causa dos idosos. Certo? Quando eu era ainda mais jovem, eu tomei conta de uma casa de idoso em campo maior com 800 idosas. E aquilo foi um trabalho que me encantou. Porque, Ítalo, para a criança, para a juventude, tem a escola, tem a creche, tem o bolsa isso, bolsa aquilo. Para o idoso, só tem o aposento. Você imagina viver um idoso que, às vezes, tem 5, 6 pessoas que dependem dele dentro de casa, Ítalo, com um salário mínimo e que não dá nem para pagar o remédio. Ou aqueles que a própria família abandona, né? Se aproveitam. Tem gente que só cuida do idoso até o dia de receber o dinheiro do aposento. Então, eu acho que tem que se pensar em políticas públicas para abraçar, para acarinhar, para proteger, para dar amor aos idosos, porque é um caminho nosso. Quem não morre cedo, envelhece. Envelhece. É verdade. Que bom, Arnaldo. Olha, o que só tenho a dizer é parabéns pelo teu trabalho. O nosso Estado se orgulha de tê-lo como um grande comunicador. A TV Antena 10 ganha, o Piauí ganha. E hoje você realmente mostra que a bandeira Cidade Alerta faz jus onde quer que seja. Não só nacionalmente, mas aqui no Estado do Piauí. E é um orgulho para a gente tê-lo aqui como nosso convidado no Líder de Ronda. E volte mais vezes. Eu quero devolver a gentileza, a simpatia. Eu tenho por você uma admiração, Ito. Antes mesmo da gente trabalhar junto, eu sempre que te via nos locais, te abraçava, te cumprimentava. Porque você é resoluto, você é simpático, você é exigente no que faz. E principalmente, tem um coração grandioso. Eu acho que você está no lugar certo. Você sim é um grande líder. Eu que fico feliz. E olha, para você que está em casa, a gente está exatamente nesse momento chegando aqui na TV Antena 10, porque faltam poucos minutos para o Cidade Alerta entrar no ar. E a gente não pode demorar, porque o Arnaldo vai precisar se deslocar nesse momento. Então, mais uma vez, obrigado, Arnaldo, pela participação. Para você que está em casa, aproveite para fazer uma visita sem compromisso a Jet Veículos. Fica na Avenida João 23, funciona em horário comercial de segunda a sábado. Jet Veículos, a sua concessionária exclusiva Honda aqui em Teresina. Boa sorte. Dá aí, portanto, um abraço especial para o meu colega Arnaldo Ribeiro, que nos deu essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua história de vida. Ele que é um grande exemplo de vida e que é um dos maiores líderes de audiência da televisão do Piauí. Parabéns, Arnaldo, pelo sucesso. Parabéns pela tua história de vida e que essa história sirva de exemplo também para muitas pessoas. Olha, não deixe de participar e fazer a sua inscrição para acompanhar a segunda edição do Reality Show Grande Líder. O site, a gente aproveita para mostrar mais uma vez. Olha, www.grandelider.com.br. Aqui você vai ter todas as informações sobre o Reality Show, a inscrição, regulamento, todos os vídeos, conhecer os participantes. Não deixe de fazer a sua inscrição. www.grandelider.com.br. E o programa Líder Piauí deste domingo vai chegando ao final. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esqueça, no próximo domingo nós temos um encontro marcado agora em novo horário, a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo domingo. Mais uma vez, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Líder Piauí